Alô, bom dia, você está no canal Professor Belém nesta quinta-feira, dia 16 de fevereiro de 2023, sejam todos bem-vindos. Meus amigos, tenho duas notícias bombásticas hoje. Aliás, uma delas não é só bombástica, é bombástica atômica. Aliás, C confirmada poderá explodir em dois lugares simultaneamente. Ou mais do que dois, mas dois pelo menos. Um na Casa Branca e outro lá na residência oficial do primeiro-ministro alemão, Olaf Scholz. Eu falo, eu deixo esta bomba atômica mais pesada para o final. A primeira notícia importante de hoje revela o que Zelensky andou fazendo pela Europa há alguns dias. Lembram disso? Eu perguntei aqui nesse canal o que tem Zelensky de tão sedutor para ser recebido como celebridade mundial em vários países da Europa. É, ele foi recebido recentemente pelo rei da Inglaterra. Foi recebido por gente como Olaf Scholz, Meloni, todos muito emocionados em recebê-lo. Macron nem se fala. É, Zelensky tem sido recebido assim como um herói com um tapete vermelho por autoridades, por políticos, por celebridades, por monárquias, etc. Mas a pergunta é essa, então. O que ele tem de tão especial para seduzir toda esta boa gente que comanda o mundo? Ora, ele está negociando alguma coisa, evidentemente. Quem negocia algo, dá algo em troca ou oferece uma oportunidade de lucro. Talvez seja por isso que Zelensky seja tão amado no Ocidente, a ponto de fazer com que o Ocidente entre numa aventura capaz de destruir a si próprio. É, no caso de uma terceira guerra mundial. Estou falando especificamente da Europa, que seria o primeiro alvo importante de uma guerra nessas proporções. O fato é esse, Zelensky tem seduzido muita gente. E a pergunta que fica é, por quê? Bem, a pergunta pode ter sido respondida esta semana, antes de ontem, em Dubai, onde está sendo realizado mais um encontro do Fórum Econômico Mundial. Os bambambans da Terra estão passando por Dubai e deixando lá os seus recados para a humanidade. Não foi diferente desta vez. Desta vez, o choque, além de Klaus Schwab ter dito que o mundo agora precisa de mestres do universo, eu trouxe essa notícia ontem, O que chocou também foi um comentário, uma fala, desta senhora que vocês estão vendo, que é a diretora-gerente do Fundo Monetário Internacional, Cristalina Giorgieva. Ela disse, entre outras coisas, o seguinte, perguntada sobre a economia em 2023, ela disse o seguinte, A economia mundial ainda está em um lugar muito difícil e o crescimento global está desacelerando em 2023. Mas, alertou ela, pode ser um ponto de inflexão e apontou, então, para a queda da inflação em alguns países. Hum, Guma? Bem, ela não disse quais os países, mas disse o que disse. Só que não é esse o motivo de preocupação ainda. Espere um pouquinho. Entre outras coisas, ela disse também que todos nós temos que mudar a nossa mentalidade para sermos mais ágeis e muito mais orientados para a construção de resiliência. Ou seja, muito mais orientados para a aquisição de armas, não é não? Não, parece que é isso que está nas entrelinhas. Resiliência em todos os níveis. Em todo caso, ela deixou isso mais ou menos claro. Em todos os níveis. Todos e nada e nenhum parece a mesma coisa. O que são todos os níveis? Bem, se não sabemos quais são todos os níveis, vamos ficar, então, no armamentístico, no econômico, quem sabe, não é mesmo? Uma moeda para alguns e outra podre para o resto. Algo mais ou menos parecido com isso. Mas calma que ainda não é o definitivo na fala dela e nem esclarece as andanças de Zelensky pela Europa. Precisamos, então, resiliência em todos os níveis para que possamos lidar melhor com os choques. Ela disse também que a resistência vem na forma de garantir que o próprio tecido de cada país e sua sociedade seja forte. Mas isso não vai contra um tanto quanto contraditório ao que tem falado Klaus Schwab? Vai e não vai. É, existe muita retórica nessa história. O que ela está dizendo aqui, neste caso, é que alguns países, neste momento, apenas alguns devem ser tratados como economias regionais e precisam de muito apoio, muita resiliência. É aí que entra o negócio das armas, entenderam? E quais são esses alguns países? Bom, não sabemos quantos, mas um deles é a Ucrânia e Zelensky. Vai prestando atenção. Depois, numa outra sala, lá em Dubai, na conferência do fórum, ela disse o seguinte, presta atenção, o FMI tem que desempenhar um papel estabilizador na guerra na Ucrânia. Vejam? Acrescentou também que o país, a Ucrânia, precisará de cerca de 40 bilhões a 48 bilhões de dólares para que a economia funcione este ano. Bem, aqui ou foi uma mentira muito grande ou ela se equivocou com os números. porque o próprio FMI e o Banco Mundial já disseram o seguinte, a Ucrânia precisará de pelo menos 10 vezes mais esse valor. Mas sigamos em frente. Já estamos quase respondendo o enigma Zelensky. De acordo com Jorge e Eva, a sua irmã, ou melhor, o seu irmão, segundo ela própria, o seu irmão é casado com uma ucraniana. E o FMI tem trabalhado com a Ucrânia para fornecer conselhos sobre como administrar uma economia de guerra, desde que a invasão russa começou em fevereiro do ano passado. Entenderam? As pontas já começam a se ligar. Ela acrescentou também que o FMI financiou dois pacotes no valor de 2,7 bilhões de seus próprios recursos para a Ucrânia desde o início da guerra. Isso já se soma à ajuda já fornecida por nações ocidentais, como Estados Unidos, por exemplo. Mas atenção, é aqui que a mentira dessa senhora começa a vir à tona. Em dezembro de 2022, Anna Bierde, vice-presidente do Banco Mundial para a Europa e Ásia Central, disse ao jornal austríaco de prece que cerca de 500 bilhões de euros, presta atenção, 500 bilhões de euros, o equivalente a 533 bilhões de dólares, seriam necessários apenas para reconstruir a infraestrutura danificada ou destruída da Ucrânia, o que é 10 vezes mais do que apresentou Cristalina Georgieva. 10 vezes mais. Agora, as coisas começam a realmente esquentar. Em setembro, o Banco Mundial, em uma avaliação conjunta com o governo da Ucrânia e Comissão Europeia, estimou que o custo atual de reconstrução e recuperação da Ucrânia é de 349 bilhões. Ou seja, abaixou um pouco dos 500, agora para os 349. Mas, com o tempo, claro, esse número vai sempre aumentando. Daí porque é preciso alimentar a guerra com banho-maria, não é não? Claro, porque tem gente que vai ganhar muito com essa história, já deu para perceber, não é mesmo? Então, continua a matéria dizendo Os comentários de Georgieva foram feitos logo após o presidente Volodymyr Zelensky se reunir com membros sêniors do JPMorgan Chase em Kiev é o JP Morgan, entenderam? Família dinástica, um dos controladores das finanças do planeta e por aí vai. Encontrar-se com o JPMorgan Chase em Kiev para discutir a criação de uma plataforma destinada a atrair investimentos de capital privado para reconstruir a Ucrânia e ajudar no crescimento econômico do pós-guerra. Será que precisamos ir um pouco mais adiante para entender o que de fato está acontecendo e por que Zelensky atrai tanto amor entre os poderosos da Terra? Porque ele se propôs a destruir seu próprio país colocando sua própria gente, por assim dizer, como bucha de canhão para depois levar todos esses grandes investidores para dentro da Ucrânia para a reconstrução de um país inteiro. Mas não só em termos de reconstrução de infraestrutura mas também como uma espécie de posto avançado da OTAN que terá então grandes mísseis apontados ali diretamente para Moscou. Entenderam? É isso. Vamos pegar esse país fazer dele um laboratório de destruição para nele especificamente dentro de suas fronteiras criar um mundo novo, alternativo, maravilhoso, etc. e tal onde todos, todos, todos desta cúpula, por assim dizer possam ganhar fortunas. Mas como faremos isso? Precisamos de alguém lá dentro capaz e disposto a encarar esta máquina de moer carne. Alguém que não tenha sentimento nenhum pelo seu próprio povo. Entenderam? É isso que o torna tão atraente. Não é mesmo? Ele é o açougueiro que as famílias dinásticas queriam. Deu para entender? Bem, palavras da própria gerentona do FMI. Ou melhor deu de entender que é isso mesmo. O FMI, inclusive, está lá aconselhando. Olha, quem sabe seja bom destruir um pouco aquela parte do país que ainda não está muito afetada. Bem, mas como se desgraça pouca bobagem. Ela foi ainda mais fundo na história. O News Punch comentando a sua fala em Dubai começou dizendo o seguinte numa matéria publicada hoje. A diretora-gerente do Fundo Monetário Internacional Cristalina Georgieva alertou que o mundo precisa se preparar para a morte de bilhões de seres humanos após um surto iminente da Terceira Guerra Mundial. De acordo com Georgieva, os humanos devem se preparar para o impensável em um mundo pós-Covid-19 à luz da guerra Rússia e Ucrânia em andamento. Ela fez esses comentários durante um painel da cúpula do governo mundial organizado por Henry Gamble da CNN em Dubai no dia 14 de fevereiro antes de ontem. Então, temos aqui por um lado a senhora dizendo que a Ucrânia precisará de todos os bilhões da Terra para ser reconstruída e por outro lado dizendo acostumem-se com a morte de bilhões de pessoas, ok? Dá para ligar as duas coisas? Claro que dá, né? Muito bem, agora vamos a outra notícia explosiva de hoje ou melhor, esta tem todo o aspecto de uma bomba atômica ser comprovada e uma bomba atômica que pode cair em vários países como por exemplo Estados Unidos Alemanha Inglaterra e por aí vai. Eu tenho comentado aqui já há alguns dias que Seymour Hersh o famoso jornalista norte-americano através de uma fonte sua dentro da Marinha dos Estados Unidos divulgou que o ataque às tubulações do Nord Stream foi planejado na Casa Branca por Joe Biden e Camarilha desde junho é, desde junho do ano passado e levado a cabo em setembro bom, foi a notícia bombástica que rodou pelo mundo só que o jornalista Hersh diz o seguinte este ataque preventivo foi para enfraquecer a Rússia no seu projeto de dominar totalmente a Ucrânia Biden pensou que cortando o óleo duto o gasoduto Nord Stream também cortaria as finanças de Vladimir Putin para sustentar o exército russo o problema diz Hersh é que Biden fez tudo isso sem comunicar o congresso norte-americano o que pode levá-lo ao impeachment se não comunicou ao congresso norte-americano agiu fora da lei claro isso pode derrubá-lo mas também agiu colocou a máquina do Estado na sua mão para realizar um ato terrorista o que pode complicar a situação dos Estados Unidos em relação aos países europeus prejudicados com o atentado ao Nord Stream no entanto justifica-se a ação de Biden segundo Hersh porque era preciso parar o monstro do Kremlin bem hoje surgiu uma nova polêmica nessa história o mais polêmico ainda jornalista John Helmer jornalista da velha escola segundo Pepe Escobar que mora em Moscou desde o final dos anos 80 ele é australiano revelou o seguinte Seymour Hersh não contou nem a metade da missa e o que contou está meio estranho e ele explica prestem atenção ele explica isso na sua própria coluna o relatório de Seymour Hersh sobre a decisão do presidente Biden de destruir os gasodutos Nord Stream no fundo do mar Báltico em 26 de setembro de 2022 e o envolvimento da marinha dos Estados Unidos na preparação dos explosivos foi baseado em uma única fonte anônima dos Estados Unidos com a qual diz Hersh teve conhecimento direto do processo do texto integral do relatório Hersh parece que nem a fonte nem Hersh tem conhecimento direto da verdadeira história das operações lideradas pelos Estados Unidos para sabotar e destruir os oleodutos que se tornaram públicos mais de um ano antes se tornaram públicos pelo menos lá na Rússia e é aqui que a coisa começa a cheirar mal ele diz o seguinte esse atentado foi planejado não em junho de 2022 mas em dezembro de 2021 e o mais surpreendente vem agora preste atenção em 8 de dezembro de 2021 no final de 2021 se não me engano 8 de dezembro Olaf Scholz ascendeu ao poder tornou-se oficialmente primeiro-ministro da Alemanha 8 de dezembro já estava então nesse momento em andamento o projeto Biden de destruir os gasodutos Nord Stream no começo de janeiro ou melhor lá pelo dia 20 de janeiro Olaf Scholz já teria sido comunicado do projeto e aderido com coração e alma por assim dizer ao próprio projeto agora o detalhe os dois detalhes interessantes dessa história são os seguintes o projeto de destruição do Nord Stream foi planejado em dezembro de 2021 então aquela justificativa de que era preciso destruir o Nord Stream para frear o ímpeto da Rússia que já estava dentro da Ucrânia cai por terra ou melhor lá e por água abaixo porque naquele momento a Rússia não tinha realizado a sua operação especial na Ucrânia ou seja até aquele momento a Rússia não tinha entrado na Ucrânia falava-se havia sim um zoom de que isso era possível mas não tinha sido feito então espera aí por que que Biden destruiu ou planejou a destruição do Nord Stream antes da invasão da Ucrânia e o segundo detalhe mais importante dessa história a Alemanha depende ou dependia e muito do gás e do petróleo da Rússia por que o seu primeiro ministro entraria nessa aventura dando um tiro no próprio pé ou melhor no pé dos seus concidadãos Ora segundo Vladimir Putin por outros interesses por que porque a Alemanha estava acostumada acostumada a receber gás e petróleo bem baratos em relação ao mercado internacional o gás e o petróleo da Rússia custavam pouco para a Alemanha mas aí de repente isolar o fornecedor barato para pegar um fornecedor bem mais caro poderia render quem sabe muita propina não é mesmo para os homens do governo então é mais ou menos nessa direção que aponta esta bomba atômica do jornalista John Helmer só que ele vai ainda mais longe ele diz que esse atentado foi planejado não apenas em conjunto Estados Unidos e Noruega mas outros países também entraram na brincadeira já em dezembro de 2021 ele diz além disso os dois ignoraram o papel do governo perdão ele estava se referindo a Hersh e sua fonte ele diz além disso Hersh e sua fonte ignoram o papel do governo britânico nessa história e na destruição final que foi revelada publicamente pela então primeiro ministro Elizabeth Truss ao secretário de estado Antony Blinken 60 segundos após a detonação do Nord Stream e pelo governo russo que também sabia de tudo quando anunciou seu conhecimento do envolvimento britânico logo em seguida ou seja um minuto depois da explosão do Nord Stream Liz Truss ligou para Antony Blinken dizendo foi um sucesso como assim pois é mas tem mais a matéria diz Hersh e seu homem a matéria publicada pelo jornalista lá da Rússia John Helmer ele diz Hersh e seu homem a sua fonte dispensam os alemães com o mesmo desdém eles não colocaram a participação de Olaf Scholz no ataque que prejudicou o seu próprio país eles relatam que depois de algumas oscilações o chanceler Olaf Scholz entrou firmemente na equipe americana isso em janeiro de 2022 quando o plano de ataque ao Nord Stream já estava em andamento relata Hersh por pelo menos um mês Hersh não pediu a qualquer fonte alemã oficial ativo general do exército ou milhante da marinha ou aposentado para confirmar ou esclarecer a sua a sua fonte bem então ele cita também outros países envolvidos como por exemplo a Dinamarca e por aí vai foi uma ação que envolveu então vários países muito antes ou pelo menos vários vias antes de Putin ter entrado na Ucrânia claro que Putin também comentou esse fato em 30 de setembro quatro dias depois do ataque ao Nord Stream Putin disse ou melhor ele foi explícito ao assinar tratados de adesão que incorporavam Lugansk Donetsk Kersom Zaporizhne como novos territórios da federação russa ou seja ele fez isso quatro dias depois por quê? bem comentário de Putin os anglo-saxões acreditam que as sanções não são mais suficientes e agora se voltaram para a subversão parece incrível mas é um fato ao causar explosões nos gasodutos internacionais da Nord Stream que passam ao longo do mar báltico eles embarcaram na destruição de toda a infraestrutura energética da Europa é claro que eles fizeram isso porque previam ganhar alguma coisa e aqueles que se beneficiaram ganhando alguma coisa é que são os responsáveis disse Putin ah ele afirmou ainda é claro que eles são os responsáveis detalhe desta fala ele não se referiu aos norte-americanos nem aos noruegueses ele disse os anglo-saxões ele estava sabendo de tudo evidentemente então está aí a ser confirmado tudo isso uma bomba atômica que poderá eventualmente explodir no congresso norte-americano ou na Casa Branca e na residência de Ola Chols ou então no parlamento alemão certamente vamos aguardar até amanhã se Deus quiser aqui contra que o também ou é